O dia será de tempo firme em todo o estado amanhã. A nebulosidade aumenta em relação a hoje, principalmente na fronteira com o Uruguai. No litoral, ventos de até 60 km por hora. Na capital, os termômetros marcam entre 19 e 33 graus nesta quinta-feira. Em Santa Maria, no centro do estado, mínima de 18 e máxima também chega a 33. No norte, o dia começa mais friozinho. Em Passo Fundo, faz 16 graus pela manhã e não passa dos 29 à tarde. Antecipar tendências e analisar sob perspectivas diferentes a conjuntura política e os possíveis reflexos na economia. A Fundação CE reuniu mais de 300 participantes hoje no Seminário Anual da Entidade, que chega à 20ª edição. Esse ano, especialmente um ano que teve uma eleição, que o país passou por diversas mudanças, tivemos uma renovação bastante grande na política nacional. A ideia é projetar os cenários macroeconômicos do ano que vem com relação ao nosso país. Isso afeta diretamente a nossa sociedade como um todo. Como já é tradição, foram convidados como palestrantes, profissionais e pesquisadores da economia e da ciência social. Entre os temas, as projeções sobre os rumos da política, economia, das reformas, como a da previdência, da geração de emprego e renda e setores para investimentos. Visões para equacionar as necessidades do país para o desenvolvimento social e o crescimento econômico. O Brasil vinha numa trajetória de crescimento com inclusão social e que fracassou, essencialmente, por um grande desequilíbrio nas contas fiscais. Então, o trabalho prioritário e ancoritário, que vai ancorar um novo ciclo de crescimento no Brasil, passa pelo equacionamento de uma maneira permanente das contas fiscais. Sem isso, a gente não consegue ter crescimento e não consegue pensar em mais nada de todos atender as demandas várias que a população brasileira tem. Esse é o grande desafio desse governo que inicia, exatamente como transformar condições de governabilidade em maiores crescimentos e recolocar o Brasil numa trajetória de crescimento. Crescer economicamente não é simplesmente aquilo, o elemento mais importante do interior de uma sociedade. Até porque a questão do Brasil nunca foi essa. Se cresce no Brasil, a questão é como se cresce e para quem se cresce. O Brasil conhece muitos processos de crescimento que são concentrados, extremamente concentrados. E, ao que parece, nós vamos entrar em mais um. Pode ocorrer crescimento, mas a questão é... Nós temos 14 milhões de desempregados. 3,5 milhões de pessoas voltaram à pobreza só nesse ano. E não há nenhuma política explícita para que você possa dar esses 14 milhões, não simplesmente um emprego provisório, mas uma estrutura realmente que lhe permita conseguir se reinserir socialmente e tirar essas pessoas da pobreza. E aí Legenda Adriana Zanotto